A consulta ao dentista deve ser feita regularmente. A recomendação é que aconteça pelo menos de seis em seis meses. E mesmo quem não tem recursos para pagar um dentista particular, agora pode cuidar da saúde bucal de graça no PSF. O atendimento odontológico é disponibilizado por enquanto em apenas duas unidades do Programa de Saúde da Família em Guaxupé. Aqui no PSF, Dr. Manuel Joaquim Rios, conhecido como PSF Aroeira, deverão ser atendidos moradores de seis bairros da cidade. Podem consultar gratuitamente com o dentista quem mora nos bairros Jardim Orminda, Vila Santo Antônio, Parque do Lago, Aroeira 1 e 2 e ainda Morada do Sol. O agendamento é estabelecido pela divisão odontológica nas primeiras segundas de cada mês e terceira segunda. O dentista começou a atender no PSF Aroeira no dia 8 de agosto. Por dia são realizadas em média dez consultas. O problema mais comum que leva as pessoas ao dentista é a cárie. Olha, o problema mais comum é a cárie em si. Algumas são incipientes, quer dizer, começando pelo fato da pessoa, como eu disse, eles dão muito valor a essa parte, então a cada seis meses nós já estamos adiantando e eles, sim, vão comparecer. O normal mesmo é a cárie. O horário de atendimento pela manhã é das sete às onze horas. Depois as consultas são marcadas entre meio-dia e meia e quatro e meia da tarde. Mesmo com vários horários disponíveis, caso o paciente precise faltar do trabalho para ir ao dentista, consegue um atestado. O dentista fornece uma declaração que ele esteve no dentista e ele leva para o trabalho. Além das dez consultas diárias agendadas com antecedência, são reservadas ainda duas vagas para casos de urgência. E ele chegando com dor, ele é passado pelo dentista. Como começamos agora, nós estamos dizendo para eles virem a cada seis meses, janeiro, fevereiro, e eles estão dizendo que vão voltar. Mesmo assim, a gente ainda vai fazer visita domiciliar, vai impulsionar esse lado. Ainda de acordo com o dentista, o serviço odontológico é um direito do cidadão. O atendimento oferecido pelo SUS é um atendimento básico. Nós fazemos a limpeza, a restauração do dente, extração, basicamente a clínica geral.